Do lado de fora, os andames já estão montados, sinalizando que o espaço está em obras. E esse trabalho de recuperação da arquitetura arte-deco deve reparar as rachaduras, marquises e pingadeiras do prédio. O governador Ronaldo Caiado, ele mora aqui na praça, então ele fala que sempre que ele chega na sacada, que ele vai olhar a praça, que vê pessoas passeando com cachorro, criança correndo, ele sente aquela necessidade de melhorar a praça, tornar a praça mais bonita, mais acessível, para que mais pessoas possam frequentá-la. E nisso há necessidade e urge a necessidade de revitalização dos prédios. O cronograma também inclui a reforma do Palácio das Esmeraldas, que está em processo de licitação. Os demais monumentos também devem entrar no projeto do próximo ano. Internamente já foram feitas algumas manutenções dentro do Centro Cultural. E agora é a vez das faixadas receberem essa revitalização. Ao todo foram investidos 3 milhões e meio de reais. E como os prédios da Praça Cívica fazem parte do patrimônio cultural tombado, o IFAM vai fazer o acompanhamento de toda a obra. A novidade é que os prédios ganharão novas cores, o que consequentemente poderá atrair mais visitantes. Lembrando que não é uma cor que a gente olhou e pensou que ia ser bonita, tem todo um estudo técnico. O IFAM está acompanhando tudo. Tem um artigo elaborado pelo IFAM para mostrar para a gente que a arquitetura arte-deco segue um padrão de cores também. E dentro desse padrão nós estamos fazendo essas revitalizações. A previsão é que até o final do ano a revitalização do Marieta Teles seja concluída, valorizando os bens culturais de Goiânia. Nossa expectativa é que a pintura termine antes das chuvas que começam agora em outubro. Então se tudo der certo, em outubro esse prédio já está totalmente pintado. Música Música